A poesia está guardada nas palavras, é tudo o que sei. Meu fado é o de não saber nada, quase tudo. Sobre o nada, eu tenho profundidades, não tenho conexões com a realidade. Poderoso para mim não é aquele que descobre ouro. Para mim, poderoso é aquele que descobre as insignificâncias do mundo e as nossas. Por essa pequena sentença, me elogiaram de imbecil. Fiquei emocionado, chorei, sou fraco para elogios. Olá, está no ar o Rede de Olhares, aqui na Ux TV, o canal de identidade. Nós que também somos parceiros do canal Futura. O programa começou com a música e a poesia maravilhosa do Daikadu Artístico. Tudo bem, Karina? Tudo bem. Parabéns pela composição artística, muito legal. E aí, fala um pouquinho para nós, como é que funciona essa poesia misturada com música? A gente adora poesia, né? E a gente gosta de trabalhar a musicalização nelas, mas trazer ela de uma forma um pouco mais sensibilizadora. A gente acredita que ela serve para sensibilizar e que a arte, na verdade, é transformadora e sensibilizadora. E a gente trabalha essa poesia junto com essa canção maravilhosa do meu colega. E aí faz uma magia, assim, e fica tudo muito gostoso. Essa primeira foi Mário Quintana, né? Essa é de Manuel de Barros. Manuel de Barros. Essa é de Manuel de Barros. Mas também tem Mário Quintana que você gosta. Tem Mário Quintana, tem. Leminski. Nossa, a gente gosta muito do Paulo Leminski. Manuel de Barros é nosso xodó. A gente é natural quanto ele, assim. A gente até quer conhecer muito ele, assim. Que maravilha. Sejam muito bem-vindos. Obrigada. Daqui a pouco eu vou convidá-los para tocar de novo, para a gente ouvir de novo a poesia deles, porque hoje a gente vai conversar sobre o meio ambiente. Hoje que é o Dia Mundial do Meio Ambiente, a gente vai focar nessa questão das árvores e é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Vocês podem entrar em contato com a gente através dos canais de interatividade. A gente tem o Face, que é facebook.com.br uxtv. Temos o Twitter, que é arroba uxtv. E também o pessoal pode ligar no 3218-2194 para falar com os entrevistados e tirar as dúvidas sobre o tema. Como é que funciona o Conselho das Árvores? Bem, na verdade eu sou biólogo do Instituto Orbis, de Proteção e Conservação da Natureza e do Conselho das Árvores também. Eu sou um apoiador, né? O Conselho das Árvores, ele é uma entidade não jurídica. Ele não tem a formação, a formatação jurídica legalizada, vamos dizer assim, né? Ou comum da sociedade, daquilo que se espera de uma empresa ou de alguma ONG ou algum formalismo desse nível não tem. É um ajuntamento de cidadãos, sem fronteiras, sem língua estabelecida. Não é necessariamente o português, a língua estabelecida, né? Mas são pessoas que lutam por meio ambiente. As árvores têm uma função importantíssima. E cada vez mais me parece que a gente está com um problema de corta de árvores em Caxias. Como é que o senhor analisa? As árvores, elas são importantes, muito importantes. Eu diria assim, são imprescindíveis as árvores no meio ambiente. Por quê? Porque nós sabemos que o homem sabe fazer bastante coisas. E que bom que temos hoje. Estamos numa época de progresso, de avanço tecnológico e assim por diante. Mas algumas coisas a natureza faz desde antes do homem e continua fazendo. E nós, com toda a tecnologia que nós temos, não poderemos fazer isso. Estou falando um pouco árvore no sentido de troca gasosa. Ou seja, as árvores absorvem o gás carbônico que nós, com toda a nossa tecnologia, com o progresso, nós jogamos ao meio ambiente e ela é capaz de ir absorvendo isto, e faz isto a fotossíntese, fixando o oxigênio, transformando o gás carbônico juntamente com outros elementos, mas sobretudo com água, oxigênio e carbono e outras coisas mais, em substâncias orgânicas. Em relação à questão do meio ambiente, eu vejo que nós estamos, inclusive hoje, iniciando mais uma semana do meio ambiente na universidade e também no município de Caxias do Sul. Me parece que hoje as pessoas estão mais esclarecidas em relação aos cuidados que devem ter com o seu meio. Em especial, sobre a temática das árvores, me parece que tudo isso, em termos de legislação, demanda a feitura, no caso do nosso município, de um projeto municipal, de uma lei municipal de arborização. Essa questão da filosofia tem uma linha que trata da ecologia, né? Como você vê esse lado filosófico do ser humano com o meio ambiente? Fundamentalmente a partir da questão da ética. Como é que a filosofia se relaciona com a questão ambiental através de uma área de conhecimento cada vez mais importante, chamada ética ambiental, que procura trabalhar as relações éticas para além da intersubjetividade, subjetividade da relação de uma pessoa com outra, de um ser humano com outro, mas do ser humano com o ambiente, da sociedade com a natureza? A crise ambiental atual pode ser traduzida também como crise política. Ela é um reflexo de crise política, crise financeira, crise educacional, crise social. É uma crise da sociedade. Só que quando vier o retorno da crise do meio ambiente mesmo, aí ela vier muito pior com coisas que nós não entendemos, que já têm acontecido, como a quantidade de furacões, a intensidade de furacões. A nossa equipe de reportagem fez uma entrevista falando sobre o meio ambiente. Vamos conferir esse material agora. Importantes na manutenção do ecossistema e da qualidade do ar, as árvores vêm desaparecendo nos grandes centros urbanos. Segundo o IBGE, um terço das casas nas cidades não tem árvore alguma em seu entorno. Em Caxias do Sul, o crescimento econômico está acelerando o desmatamento. Hoje a cidade conta com apenas 4% da sua vegetação nativa. E segundo dados da Secretaria de Urbanismo, vão ser construídos mais de 236 prédios na cidade. Eu acho que as pessoas de Caxias têm que pensar que tipo de cidade elas querem para viver. Caxias é uma cidade que tem 123 anos agora, oficialmente, neste mês de junho. E é uma cidade que ao longo de muitos e muitos anos, ela teve um foco no desenvolvimentismo. Isso trouxe coisas bastante positivas. Ela, inclusive, é referência no Brasil, em termos de desenvolvimento, de industrialização. Mas também é referência em termos de cinturão de miséria, em termos de falta de espaços de convívio. Ana Branc é arquiteta e realizou estudos sobre o urbanismo na região da antiga Vinícola Antunes. Ela defende o equilíbrio entre o desenvolvimento e meio ambiente por meio de um projeto que respeite a natureza. Apostando, inclusive, no transporte público e alternativo para melhorar a qualidade de vida. A questão da arborização urbana, ela passa pela qualidade ambiental. Então, é muito importante que nós tenhamos arborização na cidade. E essa arborização, ela tem que ser planejada. As árvores foram sendo cortadas para a construção de estacionamentos. A rua foi asfaltada. Então, o que acontece? A gente acaba tendo, aumenta o calor, a poeira, ela fica mais dissipada. Então, para nós, a importância da sombra das árvores também para o pedestre é importante quando a gente está caminhando. Então, o ar que a gente respira, a sombra que a gente recebe ao caminhar na rua é de fundamental importância. Então, o que eu espero para Caxias? Que seja uma cidade, sim, arborizada, que se diminua o número de automóveis, que o transporte coletivo seja melhor desenvolvido para a gente ter a opção de deixar o carro. Olha só, o Conselho surgiu ano passado como um movimento ciberativista, como comentou o Otávio, em reação à poda absurda que estava sendo feita nas árvores de Caxias do Sul. O que a gente observou depois do surgimento aqui do Conselho é que, coincidentemente, ou não, surgiram vários outros movimentos em defesa de árvores no mundo inteiro. E a gente está vivendo, exatamente nesse momento agora, um movimento, uma espécie de uma convulsão social na Turquia que surgiu a partir de um movimento de defesa das árvores. Tem um dado aqui, meio preocupante, que é o seguinte, que nós vimos na entrevista, 4% da mata nativa em Caxias apenas. Como você vê essa questão? Eu não vejo isso como um dado verdadeiro. Diversos estudos realizados, inclusive pela Ux, apontam que Caxias do Sul, até pela forma do relevo facilitado, enfim, facilita a preservação, que são morros inclinados, tem uma taxa de 43% de vegetação preservada. E, então, isso de bioma mata atlântica, isso difere dos resultados que tem ao longo do país. Esse dado nos leva a uma situação preocupante. Temos essa vegetação, precisamos preservá-la e não ficar depois remediando e criando situações e leis para que a gente tenha que reparar o que foi cortado. Então, o que tem precisa ser conhecido, diagnosticado e preservado. Quanto tempo faz que vocês estão juntos se apresentando? Na verdade, nós começamos essa parceria já há 4 anos, mas não especificamente com esse trabalho hindu, como a Karina tem grupos de dança contemporânea. E eu fui convidado, o que me sinto muito honrado até hoje, para começar a fazer as trilhas dos espetáculos. E aí nós começamos a ter um contato mais próximo. E, no início desse ano, a gente resolveu montar essa parceria, um trabalho menor, menor em termos de número de pessoas e de estrutura, para que se pudesse fazer pequenas intervenções, como foi feito hoje. E eu fiquei tão feliz porque, na verdade, eu sou de São Marcos, mas hoje eu moro na Criuva. Quer dizer, eu tenho uma pousada em Criuva. E eu sou rodeada por árvores, eu sou rodeada por campos e Criuva, né? Caxias do Sul, e eu fico muito feliz de ainda poder estar morando nesse lugar. E que São Marcos tem, sim, tem ainda, né? Um número, mas a gente está correndo atrás disso também, porque a gente não quer que esteja acontecendo também isso. Que legal, e agora? O que vocês vão apresentar para nós? Então, vamos falar um pouquinho e poetizar e... Qual é o poeta? Agora é Augusto Cury. Qual é o poeta? O dinheiro compra ansiolíticos, mas não a capacidade de relaxar. Compra bajuladores, mas não os ombros de um amigo. Compra joias, mas não compra o amor de uma mulher. Compra quadros, pinturas famosas, mas não a capacidade de contemplar. Compra seguros, mas não a habilidade de proteger a emoção. Compra informações, mas não o autoconhecimento. Não tenho nada, mas tenho tudo. Perdi o medo de me perder. Estou seguro que sou imperfeito. Sou apenas um caminhante à procura de mim mesmo. E a todos estes que estão atravancando o meu caminho, eles passarão e eu passarinho. Você que está em casa pode participar conosco. E aí, Micael, como é que faz? É só entrar em contato através dos nossos canais de interatividade. A gente tem o Facebook, que é facebook.com.br UxTV. Tem o Twitter, que é arroba UxTV. E também o telefone, que é 3218-2194. Inclusive, agora a gente já tem uma interatividade aqui do Matusalém Ferreira. Ele diz que gostaria de dedicar esse Dia Mundial do Meio Ambiente ao jacarandá mimoso abatido no dia 9 de maio no antigo Dener. Já está dando uma menção a uma árvore que já caiu. Inclusive, gostaria de mostrar aqui a página, o Conselho das Árvores, que o pessoal pode acessar no Facebook, que é o facebook.com.br Conselho das Árvores. E também, quem quiser acessar, tem a Secretaria de Meio Ambiente, que é através do site da Prefeitura de Caxias do Sul, que é caxiasdosul.rs.gov.br.meioambiente. Você tem uma pesquisa, um estudo? Por favor, pode falar para nós sobre ela. É um estudo da Universidade de Illinois, nos Estados Unidos, que diz que há uma relação muito intensa entre as árvores e a violência doméstica. Quer dizer, quando tem um convívio com a natureza, com o convívio com as árvores, as pessoas tendem a ter um comportamento social muito mais calmo, muito mais tranquilo. Isso diminui a violência doméstica e isso vem também de uma convivência melhor entre vizinhos, o que acalma, o que propicia uma série de benefícios. Como é que está a programação para a Semana do Meio Ambiente em Caxias? Olha, nós temos uma programação bastante intensa, que começou hoje com a ação ambiental na Praça Dante, como já foi referido. Um evento que já vem se consolidando nos últimos anos em Caxias, justamente porque ele faz com que a comunidade de Caxias comece a refletir sobre essas questões que foram abordadas aqui, a questão das árvores, a questão do nosso tráfico, da nossa mobilidade em Caxias. Convidamos a comunidade para a mateada ambiental lá no Parque dos Macaquinhos, também outro momento para que nós possamos refletir a questão ambiental. Na segunda-feira, teremos um fórum na Câmara Municipal sobre o licenciamento ambiental, que é um tema bastante atual. Bom, é claro que nós temos que facilitar o acesso. Acho que isso é uma área pública e os cidadãos de Caxias são cidadãos que têm acesso garantido aos parques, às praças e a todos os setores públicos, áreas públicas. E o Mato Sartor é uma área pública. Ainda bem que esse mato está preservado, porque um leigo não pode se imaginar o que isso significa para o meio ambiente. Se nós temos, se tu falasse hoje, e temos na região, no município de Caxias do Sul, na região, nós temos 43% da área florestada, é claro que no perímetro urbano isso é muito menos, mas nós que moramos em casa, como é o meu caso e muitos outros, a preservação do meio ambiente mediante árvores que a gente conserva. Eu não quero me colocar como exemplo, mas a minha propriedade, meu terreno, tem cerca de 20 árvores nativas e umas de bom porte. Resumidamente, não acho que teria que ser mais fácil o acesso no Mato Sartor. O Mato Sartor, na verdade, ele tem um problema crônico para nós urbanos, é que aqui na nossa região é muito úmido e ele é uma pirambeira, ele é um morro íngreme. Então, ele é um mato, ele é um parque que tem que ter muito cuidado para ir visitar. Então, imagino que seja isso que a prefeitura esteja tentando fazer, em época de chuva ou de muita neblina, quando muita umidade. Daí ela não tem o passeio. Agora, quanto aos grupos, eu também não entendo, né? Eu sou bióloga, a gente fez alguns passeios de identificação de algumas espécies, principalmente no Parque dos Macaquinhos, foi muito bacana, as pessoas gostaram bastante, nós fizemos etiquetas e identificamos algumas árvores. Eu queria tocar num assunto referente às podas, que é muito delicado. Existem alguns tipos de poda, poda de limpeza, de formação, de emergência e de adequação. Eu queria deixar claro, assim, que, a princípio, nenhuma árvore precisa de poda. A poda é totalmente desnecessária. O que tem que ser feito é o planejamento anterior. Porque existe um tecido condutor de seiva, que é o tecido interior, que é o lenho, que é composto de células mortas. Então, se a árvore já não é jovem e tu vai lá e corta um pedaço, ela não tem capacidade de produzir células, de multiplicar e de cicatrizar por si mesma. Ou seja, se tu vai fazer uma poda, tem que ser enquanto a árvore é jovem. O Mato Sartori tem um objetivo específico, que é a preservação. Ele é uma mata que permaneceu praticamente intacta desde o surgimento da cidade de Caxias. Ela teve várias interferências, mas tem exemplares ali raríssimos, como os exemplares de Cambará. Então, o objetivo dele é preservação. É lindo. As pessoas vão lá e se encantam justamente porque ele tem esse ciclo mais fechado, essa proteção e esse cuidado que a gente tem. O fato de ter um número mínimo de visitantes é porque, pela lei de criação do parque, ele tem que ter o acompanhamento. Então, na indisponibilidade de haver 10 pessoas, a pessoa pode manifestar que é impossível ela conseguir 10 pessoas e solicitar que um técnico ou alguém da educação ambiental que tem estagiários preparados para isso e que trabalham lá, possam fazer o acompanhamento dessas pessoas. Mas você acha que essa impossibilidade de uma pessoa só fazer a visitação é por causa da acessibilidade? Não, é porque a gente não dispõe de tantas pessoas para fazer todo o percurso. Então, um número mínimo é necessário para que a gente acompanhe, para que não permita que ninguém se machuque, ninguém pegue um galho, ninguém tem muitos insetos. Então, é uma flora e uma fauna extremamente importante para o município de Caxias. E eu queria ressaltar, antes de falar das podas, que a gente tem diversos projetos, inclusive a gente está promovendo a alteração do decreto de urbanização urbana. Estamos criando uma unidade de conservação que já está instituída, o Monumento Natural Palanquinho, tem 230 hectares. E quanto às podas, a gente tem alterado a política, isso vai muito do gestor da pasta, que às vezes impõe a pessoas que não são técnicas fazer o corte. Então, a gente agora está fazendo uma outra política. Muito obrigado. Legal. André, eu queria que rapidamente você falasse para nós, você coordena uma especialização de educação ambiental. Como funciona essa especialização? Esse é um projeto que está sendo resgatado aqui na universidade. Eu faço parte do CEF, Centro de Educação, Filosofia e Educação. Já é um projeto que é antigo, mas que ficou nos últimos anos parado. E agora a gente está resgatando, refez o projeto e pretende colocar em funcionamento, recolocar em funcionamento agora, no segundo semestre. Então, o objetivo do nosso curso é formar basicamente educadores ambientais, mas também atrair pessoas da área de gestão, de gestão ambiental. E acho que o grande desafio do curso é não setorizar a ideia da educação ambiental. Porque se a gente fala em educação ambiental, a gente está pressupondo uma educação que não é ambiental. E, na verdade, eu acho que todo o desafio desse conceito é, vamos dizer, ambientalizar a própria educação, a própria noção de educação. Toda a educação tem que ser ambiental. Tá certo. Muito obrigado, André. Pessoal, o programa está chegando ao fim rapidamente. A metade de Caxias está dentro de uma área de floresta. Talvez seja isso que ela queria dizer, os 43%. Mas o resto está em campo, campo nativo também, que também deve ser preservado e deve ser visto da mesma maneira como as florestas. Muito obrigado, Otávio. O assunto não se esgota. Queria ter mais tempo. Quem sabe a gente organiza futuramente uma outra abordagem sobre essa importantíssima questão do meio ambiente. Obrigado pela presença de todos. Karina, Dayan, obrigado pela presença de vocês. A gente termina o Rede de Olhares com a música e poesia de vocês. Muito obrigado pela participação. Até a próxima. Tu és divina, graciosa, estátua majestosa de amor por Deus esculturada. Tu és formada com o ardor da mais linda flor, mais ativolor e que na vida é preferida pelo beija-flor. Tu és a forma ideal. Tu és de Deus a soberana flor. Tu és de Deus a criação. És lá que estrela, és mãe da realeza. És tudo, enfim, que tem de belo em todo resplendor da santa natureza. Tu és de Deus a criação. Tu és de Deus a criação. Tu és de Deus a criação. Legenda por Sônia Ruberti